Vamos ver quanto de dano que causa em cima de um D&D barão de corno? Vamos ver. Fala, cavaleiros! Lau aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Saints Awakening. E pessoal, eu tô muito feliz hoje, cara. Porque finalmente eu vou jogar com o Shiryu Divino, cara. O Felipe tá emprestando a continha aqui pra gente. O Gil aí, que tá sempre nas lives, cara. Muito obrigado mesmo, meu nobre. E cara, o pessoal já tinha me mandado a conta pra jogar com ele. Só que como chega muita mensagem no Instagram lá no Direct, cara. Eu não consigo ver tudo e aí acaba sumindo. E aí ele me mandou ontem a continha. Cara, é hoje, meu nobre. E hoje na nossa live, né. Que acontece todos os dias às 8 horas no meu segundo canal. A gente também vai jogar com esse personagemzinho aqui muito, mano. Caramba, que... Cara, eu não tô acreditando, gente. Na moral, é um dos personagens que eu mais quero jogar nesses últimos meses. Então, pessoal, não esqueçam de se inscrever aqui no canal pra você não perder os próximos vídeos. Seja muito bem-vindo aí, cara. E se você puder deixar seu like aí no vídeo pra dar aquele apoio aí no canal, cara. Eu vou agradecer demais. Tranquilo, gente? Então, sem enrolação, bora. O personagem tá aqui. Vamos dar uma olhada na animação dele primeiro. Caraca, cara, é muito lindo, gente. Vamos lá. O ataque básico dele vai causar 100% de dano físico ao inimigo. Sabe a TNSS que você pode dar um ataque básico no inimigo ou soltar um ataquezinho básico também em algum personagem do seu time? Aí ele fica com uma aura em volta dele, assim. E caso ele tome dano, você gera 2 de energia pro seu time. E após você soltar a próxima habilidade que eu vou mostrar pra vocês, cara, simplesmente você vai ter 60% de chance de deixar um escudo em um dos seus aliados. Ou seja, você vai ter que gastar 3 livrinhos aí pra deixar essa skill no nível 3 porque ela é necessária, entende? E vamos lá, pessoal. Uma das habilidades mais apelonas do Shiryu. Se liga. Lembrando que essa habilidade aqui tá no nível 3, tá, gente? O Shiryu, ele vai ganhar 20% de redução de dano e um ataque extra que vai combar diretamente com o ataque básico. Você solta o escudo e nesse ataque extra que você ganhar, você marca um aliado pra ganhar aquele escudinho que eu falei pra vocês no início, entenderam? Olha que legal. Concede a Shiryu uma alma dragônica por cada 5% de PV que ele perde, cara. Ou seja, quanto mais PV ele perde, já tá ligado? Melhor. E também ele ganha um total aqui de 160% de PV máximo. Só que esse PV máximo, ele é dividido 50% pra escudo e 50% pra HP. Além do Shiryu também se proteger, ele vai proteger duas unidades aliadas, meu parceiro. E sempre que esses personagens que o Shiryu protegeu tomarem dano, eles vão curar o Shiryu. Ou seja, se, um exemplo, protegeu ali o Shun e a Saori. O Shun tomou 10kzinho de dano, o Shiryu cura 7k pra ele. Tomou mais 10k de dano, cura mais 7k. Ou seja, no total, 14k. Então, tipo, olha que quebrado esse personagem, cara. A cada turno, o HP máximo do Shiryu é diminuído em 18%. E simplesmente lembra aquelas almas do dragão lá que eu tinha falado pra vocês? Então, gente, você vai curar 7%. Cada alminha que você estacou vai curar 7% do PV do Shiryu. Ou seja, o personagem, ele não cria. É só isso. Você se cura quando algum personagem que você protegeu toma dano. Você ganha um escudo ignorante. Ganha muito PV. Cada alminha de dragão ali vai curar o seu PV. É o maior tanque do jogo, brother. Não tem como. Você vai soltar 3 dragões azuis pra atacar o inimigo. E, pessoal, as alminhas de dragão, elas têm duas funções. Ou você se cura, ou cada uma se transforma num dragão e causa 70% de dano físico. Aos inimigos. Então, se liga, pessoal. Todas as almas de dragão serão lançadas de uma vez só. Se ele tiver, obviamente, ainda. Se ele não usou pra se curar. Cada alma de dragão libera um dragão azul. Que causa 70% de dano físico ao alvo. Se o alvo for derrotado, as almas de dragão atacarão o inimigo mais rápido da comp do cara. Ou seja, os suportes mais principais do cara. Se não tiver ninguém mais rápido, assim, na formação, ele vai atacar o mais lento. Então, cara, o máximo de almas de dragão que você pode pegar são 7. Mais os 3 ataquezinhos que ele já dá, são 700% de dano. Se você perdeu o PV equivalente às 7 almas de dragão. Então, tipo... E agora, gente, vamos pra passiva dele, que é a Sacred Blade, né, cara? No caso, essa passiva tá nível 3, tá, pessoal? Então, ela é dividida em duas partes. É o seguinte. O Shiryu, ele pode alcançar até 7 almas do dragão. Beleza. E quando ele for atacado, ele vai ter 100% de chance de contra-atacar o inimigo usando essa espada sagrada. Que é o intuito da passiva. Entende? Aí, fechou a primeira parte. A segunda parte, cara, que é na mesma passiva, obviamente, né? Se unidades amigas forem atacadas depois que o Shiryu agir, o Shiryu vai ter 70% de chance de contra-atacar o inimigo. Só que... Olha quanto de dano que esse contra-ataque causa. Vocês sabem aqui, já expliquei pra vocês, que são duas partes. Quando você é atacado e quando uma unidade aliada é atacada. Esse contra-ataque aí vai causar 80% de dano. 80% de dano mais 25 pra cada almazinha do dragão que você estacou. Ou seja, se você estacou duas alminhas de dragão, você vai causar 80% mais 50%. Ou seja, 130% de dano. Se você estacou quatro alminhas de dragão, simplesmente você vai aumentar o seu dano ali em mais 100%. Ou seja, você vai causar 180% de dano nesse contra-ataque. Então, além do personagem ser tanque demais, ele é um personagem danudo. Tá ligado? Então vamos lá, pessoal. O cara puxou um Shaka ali. E eu coloquei Narciso no Shura e no Shiryu. Porque vocês sabem, né? Como eu expliquei pra vocês. No caso aí, o Shiryu, quanto mais HP ele perde, mais forte ele fica. E com o Narciso, brother, vai ficar ignorante. Tá ligado? Totalmente ignorante. Então vamos lá. Vamos lá, pessoal. Ele também puxou um Shura, né? Ou seja, vai ser um PVPzinho interessante. Só que o legal aqui, cara, é que ele não tem Juni. Ou seja, esse... Esse... Shaka dele aí vai sumir. Vamos proteger aqui. No Shura, no Shura. Shurinha, pelo menos. Isso, delícia! Proteger o Shiryu Kiki, cara. Os únicos que não estão usando sabão, dentes, que seja. Incrível, incrível. Basiquinho. Tranquilo. Marcou lá o Shion. Tá desacelerador, né? Não! What? Ele deu dois... Como assim, cara? O cara deu dois ataques... Tá, ele deve estar aumentando assim. Não, acho que não. O cara deu dois ataques pro Shaka, sendo que... Sei lá, podia ter... Eu acho que ele deu um misclick, sei lá. Se ele solta duas vezes pro Shura, ele ia ter uma... Uma espadinha sagrada a mais, entendeu? Caraca, eu acho que foi misclick. Tá tranquilo. Tem um tapinha ali. Vamos lá, pessoal. Ó, pra vocês verem que eu não tô, né? Se liga, ó. Narcisinho. E o cara tá com duzent... Quanto que o Shura tá aqui? Quarenta e um. Olha o HP máximo do Shiryu. Duzentos e setenta e quatro mil de vida. Você acha que esse personagem vai ser derrotado? Vai morrer? Não. É óbvio que não, cara. Tá maluco, cara. Que ignorância. Que ignorância, mané. Na moral. Vamos ver. O que que ele pode fazer? Acho que eu vou evaporar o Shaka logo. Nesse turno, entendeu? Então... Eu vou dar uma protegida... Aqui na nossa... Na June. Na Junezinha, né? Ah, soltei ali. E aí eu tento evaporar ele no meu Shura. Se ele controlar, né? O Shura, eu solto o Shion. Se ele controlar o Shion, eu solto o Shun. Então... Alguém... Algum vai sair, cara. Silenciou ali. Ai, tá com o Cloth Repel. Eu tinha esquecido disso. Olha o contra-ataquezinho delícia. Olha o contra-ataquezinho delícia. Beleza. Tá. Eu já não vou conseguir soltar o Shura, né? Porque aumentou ali a parada, o custo. Aumentou o custo, não. Eu não posso usar habilidades que... Né? E custam mais de um e tal. Ah, e agora... Acho que naquela hora foi misclick mesmo, gente. Foi misclick mesmo. Vamos... Vamos estourar esse... Esse Shaka aqui que ninguém merece. Pá! Isso! Delícia. E agora é começar... Hum... Esse Afrodite aí também. Esse Afrodite aí. Vamos segurar lá o Shurinha. Pá! E agora eu vou sol... Ih, eu não vou conseguir soltar o Collier agora pra vocês. Mas na próxima eu solto. Tá tranquilo. Tá mech, meu nome. Tá mech. Segurar aqui de novo. Aqui nem precisa, né? Do que eu podia soltar ataque básico. Tava na moral. Quero HP máximo, gente. 200k de vida a mais. É muito ridículo, mané. Pá! Eu queria perder um pouquinho de HP no Shiryu pra vocês verem, né? Como ele ficaria e tal. Mas... Aqui o cara não vai dar quase nada, tá ligado? Esse é o problema. Vamos levar aqui... Pra ele ficar se curando e não curando o time, né? Tranquilinho. Beleza. Ahn... Vamos botar aqui o escudinho no Xion. Sabãozinho. Pá! Tá. Eu quero perder pelo menos um pouquinho de HP, cara. Pra eu realmente conseguir mostrar pra vocês o dano do Shiryu, tá ligado? Eu acho que 2 de energia Alfred não faz nada. É. Cara, é muito lindo esse escudo ali do Shiryu. Olha aquilo ali, cara. Tá maluco. Parece um Capitão América do Paraguai. Olha lá. Olha o contra-ataque. Cara, esse contra-ataque é lindo, mané. Na moral. Pessoal, eu vou soltar... É... A gente não perdeu quase nada de HP aqui, então tipo... Sabe como é que é, né? Mas olha lá. Olha que lindo, mané. Caraca, filho! Nossa, mas... É muito lindo, gente. É muito lindo, cara. Cara, na moral. Que personagem maravilhoso, filho. Não tem como. Será que já evapora já? O Shurinha? Vai jogar lá na casa do seu Zé. Caraca. Deu bom, deu bom. A gente vai tomar um daninho ali agora no... No Shura, né? Então... Vou botar um escudinho aqui na moral. É melhor. Vou botar um escudinho na moralzinha ali, ó. Pá. Ó. Tomamos um pouco... Bem... Bem quase nada, né? De dano no Shiryu, cara. Eu só queria tomar um pouquinho de dano pra depois eu mostrar realmente... Naquela consagração máxima. É tranquilo. Como sendo, o cara é meio estranho também, né? Sei lá. Eu posso soltar ataque básico agora, né? É, eu não perdi tanto, né? Eu perdi bem pouquinho. E eu não sei se vocês perceberam... Mas eu tinha falado que vocês podiam soltar o escudo, né? E depois a habilidade mudava. Aí aqui, agora, ó. A habilidadezinha, em vez de você botar o escudo de novo... Você... Você... A cada... É... A alminha do dragão, você cura o seu PV, entendeu? É muito maneiro isso, cara. Vamos ver quanto de dano que causa em cima de um... De um aldebarão de corno. Vamos ver. Pá. É, o aldebarão é tão cudo, filho. Vamos lá, pessoal. Temos um pequeno probleminha. Tá ligado? Olha aquele Evil Saga ali, meu nobre. Tá, ele já vai correr pra cima de mim. E a parada é a seguinte. Eu botei um Narciso aqui no Shiryu. Então, quanto mais HP ele perder, igual o Shura, né? Mais ele vai ficar forte. Ele já fica forte perdendo HP, mas ele vai perder mais ainda. Então... Se o Evil Saga quiser pular aí, filho... Tamo junto, é nóis. Fé. Vamos lá. Vamos lá. Vamos nós. Cara, esse... Esse Evil Saga vai ser um problema, meu nobre. Tá, ele aumentou... Olha o contra-ataquezinho do Shiryu, cara. É muito lindo, na moral. Beleza. Ok. Será que a gente consegue counterar o Evil Saga usando o Shiryu, cara? Aí vai ser Stonks, hein? Ó, vai soltar ali... Tranquilo. Vai ser Ultra Stonks. Nossa, papai. Ainda bem que eu tenho a Juni na moral. Ó o contra-ataquezinho, filho. Olha o contra-ataquezinho. Tá de sacanagem. Qual é? Ô. Olha o contra-ataquezinho. Aqui a gente não pode usar habilidades que custam mais de 1 de energia, né? Então... A gente vai ficar na fome esse turno. E eu ainda não vou proteger, não. Vou tentar evaporar esse Shaka o quanto antes. Porque tá, né? Tá osso. Não nos tire o... Ah, meu nobre. Ah, Mac. Deu Silence no Kiki novamente. Novamente. Leva lá. Levou ele e já tá mais safe, tá ligado? Tranquilão. Bateu lá. Beleza. Cara, essa... Essa Juni tá me salvando tanto, filho. E a gente tá perdendo HP, ó. Quanto mais... A cada 5% de HP que a gente perder, o Shiryu vai ficando bolado. Gente, o único problema aqui é que... E se eu levar dire... Ah, ele deve ter... Sei lá, não. Será que ele tá de dente de dragão? Não, né? Acho que não, né, cara? Acho que não. Acho que não. Será? Vamos evaporar logo? Acabou, filho. Acabou. Acabou o problema. Acabou o nosso problema, meu nobre. Derrotamos dois problemas que a gente tinha aqui, que era o Shaka e o... E o Evil Saga, né? Agora é só partir pro abraço. Ih, peraí. Então, meus nobres. Tem aquele doco ali que tem Cloth Repair aqui, tá, gente? O doco aqui no... No C, ele já tem o Cloth Repair. Nossa, que delícia. O cara não soltou. Então, beleza. Menos mal. Ó o contra-ataquezinho. Ai, meu nobre. Vou soltar aqui. Vou evaporar a Pandora direto. Acho que vai. Pá. Nossa. E aqui eu vou segurar, cara, o Saga. Eu vou deixar o doco bater porque eu quero mostrar o cólera pra vocês do Shiryu. Tá ligado? Eu não vou deixar ele focar um só, né? Obviamente. Mas, ó. Hum, eu só ia poder mostrar na próxima rodada, então. Vocês viram aqui que a skillzinha do escudo mudou, né? Ou seja, eu posso usar todos os meus espíritos de dragão. Pra simplesmente me curar ou também usar no especial direto, né? Então, sabe como é que é? Meu nobre. Nossa, esse doco. Nossa. Shiryu. É contigo, meu nobre. Ó o contra... Ah! Meu Deus, que contra-ataque foi esse, filho? Que isso, cara? Que dano absurdo foi esse? Não vai levar não, meu nobre. Tá maluco? Meu nobre. Que dano absurdo foi aquele ali, meu nobre. Caraca. Agora eu vou soltar o Shiryu, filho. Acabou o jogo. Acabou. Olha isso. Dez bagulhinhos de alma de dragão. Acabou, filho. Deixa eu soltar. Deixa eu soltar. Se liga, gente. Olha que delícia. Caraca. Ele é muito lindo, velho. Ai, não tem como, cara. Mata, não. Não, 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 não. Eu quero soltar de novo. Eu quero soltar de novo. Calma, meu nobre. Eu quero soltar mais uma. Só mais uma. Eu e tu, eu e tu. Quita não, quita não, filho. Vem. Olha que lindo, mané. Caraca. Vário cheio longão, mané. Ai, muito lindo, filho. Cara, que personagem, gente. Que personagem, gente. Caraca, mané. Quanto de dano que ele deu aqui? Deu 292k de dano. Olha a ignorância. Vamos lá, pessoal. Eu não cheguei a mostrar pra vocês uma paradinha aqui no Shiryu. Depois que você usa o escudo. Lembra do HP máximo que eu tinha falado? Que a gente ganharia um HP máximo ignorante. Aí seria dividido entre HP e escudo. Se liga. O HP máximo aqui do Shura, 41. Do Shiryu aqui tá quanto? 68. Olha agora. Se liga. Olha nisso aqui. Pá. Mais 200 mil, filho. Duze... A gente simplesmente dividiu 100kzinho pra escudo e 100kzinho pra dano. É. É surreal, gente. É surreal. Tá maluco. Você tá maluco, cara. Que isso. Tá maluco. Cara, eu acho que essa aqui vai ser um... Vai ser um... Vai ser um problema, meus nobres. Tá com 4 de energia. Ele pode soltar o... Ih... Quem que ele vai controlar com o Minus? Será que vai ser a Juni? Que aí se controlar a Juni... Ferrou, né, meu nobre? A não ser que eu consiga esconder. Olha o contra-ataque. A não ser que eu consiga esconder ela aqui, né? O Minus... É, tá tranquilo. Shiryuzão vai usar o escudo ou o Minus? Usa o escudo, usa o escudo. E aí tu? Focou o Shum lá. A gente protegeu aqui o Kiki e o Shura. Transformou. Vem. Vem, Shiryuzão. Shiryuzeira. Vem. Isso, meu nobre. Já não vou precisar esconder agora. Nossa, cara. Olha isso, gente. O cara focou o que eu queria que ele focasse, mano. Que era o Shiryu, tá ligado? Nossa, que incrível, mano. Olha o contra-ataquezinho, mano. Caraca, filho. O parceiro aí, ele logou na conta, cara. É porque eu tô logado na conta dele aqui há 5 horas, tá ligado? Há simplesmente 5 horas. Então não vai dar pra terminar esse PVP, cara. Eu tava empolgadão agora. Mas, pessoal, acho que deu pra mostrar aí pra vocês como é o Shiryu. Como ele funciona. É um personagem transcendentalmente ignorante, tá ligado? Gostei muito de jogar, cara. E hoje na live, como a gente não terminou essa lutinha aqui, a gente vai jogar muito com ele. Então não esqueçam de passar as 8 horas no meu segundo canal. Valeu? Sejam todos bem-vindos. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto. Valeu, falou e até mais. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto